Música Detetive, inclusive, o meu nome é Sherlock Me chamam pra desventar casos que minha polícia pode Apenas de te observar, eu posso te decifrar Dentro da sua mente entrar, não tente me enganar Cada peça eu descubro no final, não é difícil pra que a solução obtenha Pra mim não importa coisas como certo, errado, pé ou mal Apenas quero um caso que me entretenha Quando se eliminar as propriedades, somente restará a verdade Um caso diferente eu posso ver, eu vou achar você Como foi morto na noite anterior, eu manipulou Pra mim está claro, eu sei que você está no navio Pois bem aceito o seu desafio Saiba que eu irei te encontrar, vou te pegar Basta as suas mentes contra, eu irei ganhar Então pode, corre pra onde for O que será que o assassino normalmente está pensando? Existe o maestro, não pensei que dá sobre o orquestro plano? Quer jogar o jogo, eu jogo um crime na vontade O assassino na verdade está acima da carruagem Porque pensou que eu iria te matar Desse jeito não teria graça Pois assim eu não quero desventar Me desculpa seu desejo não poder realizar O que aconteceria se eu tivesse atirado? Sei que me desafia com o significado? Minha mente elimina tudo o que não é um fato Sei que o senhor do crime é você moriado Nossa guerra começa aqui Eu contra você pode ver Só você rivaliza a mim Mas saiba que no fim Saiba que eu irei te encontrar Vou te pegar Basta as suas mentes contra Eu irei ganhar Então pode, corre pra onde for Boja você, sabe se jogou Eu quero perder Que você é onde se esconde Perder a praia lá que vai Irei de conta Vou te pegar Basta as suas mentes contra Eu irei ganhar Então pode, corre pra onde for Boja você, sabe se jogou Eu quero perder Que você é onde se esconde Perder a praia lá que vai Fim do século XIX Tempos onde se há tanta desigualdade É assim que se rege em um mundo norte Pela sua família define sua qualidade Sou uma fonte como um plebe O crime perfeito se morre Chamado pelo Lorde Albert Para viver com os nós Pesados das sociais nós Dividimos nossos ideais pra Que não seja racia e mais fá Viremos com que esse país Vejam todos como iguais Matando o filho da nobreza e faz o parece acidente E parece perfeito Queimaremos qualquer evidência que é que for presente Faremos desse jeito Algo muito maior fazemos parte Então assuma o seu nome e me chame de Moriá É assim que o mundo se move Então eu irei numa direção diferente Uma vez que os demônios morrem O coração das pessoas se clareou no formato É como a mente se move Não farei assim Matarei cada nove Pelo bem no fim Por gente como você Meu mundo regrinde Professor Moriarty Me chame É como o mundo se move Então farei assim Matarei cada nove Pelo bem no fim Por gente como você Meu mundo regrinde Professor Moriarty Me chame Sem outro crime Matarei Matarei muita pista se conecta Por dentro vinho através da janela E o fio do assassino com o seu se atrela Porque você foge e é o culpado dela Você parece acostumado com as brigas Então aqui eu sugiro que use a cabeça Pois diferente dessas vítimas Entenda que eu não sou nem perto de uma criança defesa Deu essa peça fiscal Armadilha feita Cê levanta uma suspeita Por comitê nos respeitos Cê vai morrer No fio do como um aliado Sempre estarei ao seu lado Sorrindo só pra no fim de pessoa Com o seu blunt free É por isso que eu digo que nessa batalha Você vai perder Não tem Pra no fim achar o senhor do crime Cê morre Fica é o que comece Mas fé pra que não pode No fim de mim vencer Porque eu sei que há sorte Pra que não resiste É uma batalha até a morte O maior detetive Foi Dois no coração Quer que eu chame e ajuda Mas me diga então Quando viu um pobre em dor Com seu filho em mão Qual foi sua resposta Não se move Não farei assim Matarei cada nobre Pelo bem no fim Um jeito como você Meu mundo regrinde Professor Moriarty Me chame É como o mundo se move Não farei assim Matarei cada nobre Pelo bem no fim Um jeito como você Meu mundo regrinde Professor Moriarty Me chame Senhor do crime Parceras Tamo de volta Mais uma vez Deco na edição Professor Moriarty Me chame Senhor do crime Eu 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 Amém.